Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Ana da Robótica. Para começar, eu preciso que você pegue o seu caderno, sua folha de registro, coloque a data de hoje, aula 30, Robótica. Colocaram a data? Na aula de hoje, vocês vão precisar de alguns materiais. É uma folha de papel quadriculado e lápis de cor. Vou dar um tempinho para que você separe esse material. Separaram os materiais? Então, nós vamos começar falando sobre isso. Como funcionam os computadores? Você já parou para pensar como eles funcionam? Aqui na Robótica, a gente sempre fala que tem a montagem e a programação. A montagem são as peças e a programação é quando a gente coloca o que a gente quer que a nossa montagem faça. E os computadores também funcionam assim. Eles têm duas partes. Primeiro uma que é o hardware, que é a parte física, e o software, que é a parte de programação. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso? Acompanhe na tela. O computador é composto pelo hardware, que são as peças e equipamentos que fazem o computador funcionar. Então, é a parte física, o que a gente consegue mexer, tocar. Então, é a parte que a gente utiliza. Mas, para que ele funcione, ele também precisa de uma outra parte. Acompanhe na tela. O software é a parte lógica do computador. Sua função é instruir e executar as atividades lógicas da máquina. Então, é a parte da programação, é a parte de todos os aplicativos, as suas funções, de como ele vai funcionar, como ele vai transmitir as informações. Mas, por que eu estou falando isso? Porque na aula de hoje nós vamos conhecer uma pessoa muito importante para o desenvolvimento da programação, da lógica dos computadores, bem lá no seu comecinho. Vamos, então, descobrir quem é a personalidade da aula de hoje? Para isso, nós vamos desenvolver uma atividade. Por isso, eu pedi os materiais, a folha quadriculada e o lápis de cor. Primeiro, você vai pegar o seu lápis de escrever e nós vamos construir um diagrama. E depois, nós vamos encontrar o nome dessa pessoa especial nesse diagrama. E aí, então, como vai funcionar? Nós vamos seguir ali, siga os comandos e descubra a palavra. Então, vocês vão seguir os comandos que eu vou indicando, vocês vão pintando as palavrinhas, as letrinhas e depois nós vamos compor o nome dessa pessoa muito importante para a computação. Olha aí como são os comandos. Então, quando tiver essa flechinha, mover um quadrado para a frente. A próxima, que está para baixo, é mover um quadrado para baixo. Ah, e a que está com a flechinha para cima, é mover um quadrado para cima. E quando aparecer o símbolo do lápis, é pintar o quadrado. Então, eu vou mostrar para vocês como vocês devem formar os quadradinhos. Então, você vai pegar o seu lápis na sua folha quadriculada e você vai separar quatro colunas e cinco linhas. Eu vou dar um tempinho para que você separe este espaço. Eu vou dar um tempinho para que você separe este espaço. E aí, conseguiram separar? Agora, você vai pegar o seu lápis e eu vou falando as letras que você vai compor nas suas colunas. Acompanhe aí. A primeira coluna, você vai preencher com essas letras. Olha aí. A, D, A. Você pode fazer uma carinha feliz ou um símbolo, que vai ser o espaço. E a letra L. Certo? Na próxima coluna. B, F, I, S, O. Próxima coluna. G, S, L, E, V. E na última coluna. E, C, A, L, E. Então, assim se formou o nosso diagrama. Eu vou deixar um tempinho na tela para que você confira ou termine de preencher as letras. Uma com frequência. E, C, A, L, E, A E, V, A, L, E, T, E, T, E, T, E, T, E, T, E, T E aí, conseguiu? Então, vejam os comandos que nós vamos utilizar. Então, quando aparecer essa setinha, significa para frente. Quando ela estiver para baixo, você vai pintar o quadradinho de baixo. Quando ela estiver para cima, você vai pintar o quadradinho para cima. E quando aparecer o lápis, você vai pintar, certo? Então, preste atenção nos comandos. Pegue um lápis de cor. Você pode utilizar o amarelo, o laranja ou a cor que você tiver aí. E aí, conforme eu for falando os comandos, você vai prestar atenção e vai pintando as letras, certo? Vamos lá? Preparados? Acompanhe na tela. Então, veja aí. Então, o primeiro comando é para frente, pintar. Então, você vai pintar a letra A. Próximo comando, para baixo, pintar. Então, vai pintar a letra D. Próximo comando, para baixo, pintar. Vai pintar a letra A. Próximo comando, para baixo, pintar. Também vai pintar ali a carinha feliz ou símbolo. Próximo comando, para baixo, pintar. Então, vocês vão pintar a letra L, certo? Próximo comando, para frente, pintar. Então, você pintou a letra O. Próximo comando, para frente, pintar. Agora, a letra V. Próximo comando, para frente, pintar. Então, você vai pintar a letra E. Continuando. Agora, o próximo comando é para cima, pintar. Então, você vai pintar a letra L. Para cima, pintar. Vai pintar a letra A. Para cima, pintar. A letra C. E o último comando, para cima, pintar. Que é a letra E. Vou dar um tempinho para que você termine de pintar, caso você não tenha conseguido. Deixar. 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 Se inscreva no canal E aí, conseguiu? Vamos conferir a resposta? Ada Lovelace, ou ali no caso está escrito Lovelace. Mas o nome dessa pessoa nós falamos Ada Lovelace. Mas quem foi Ada Lovelace? Quem é essa pessoa? Para entender quem ela é e a sua importância para a história da computação e também da robótica, eu vou voltar um pouquinho na história. Na história da robótica. Vamos voltar um pouquinho em algumas informações que vocês já viram nas aulas anteriores. Vamos relembrar uma pessoa. O Jacques de Vaucanson. Vocês lembram dele? Então ele nasceu na França em 1709. Inventor e artista. Revolucionou a concepção de autômatos. Criando os primeiros a funcionarem com êxito. Vocês já viram nas aulas anteriores os autômatos. São considerados os avós dos robôs. Então o Jacques de Vaucanson criou um modelo bem interessante que vocês já viram. Que é o pato mecânico. Vocês lembram? Então essa invenção imitava os movimentos de um pato vivo. Como beber, comer e até digerir. Então essa construção fez muito sucesso naquela época. Mas ele não criou só isso. Ele criou algo bem importante. Acompanhe a leitura. Após um tempo, o inventor foi convidado a trabalhar na área têxtil. Como inspetor de produção de seda na França. Nesse período, as têxtilagens francesas estavam perdendo terreno para a Inglaterra e a Escócia. Sendo assim, Jacques teve a brilhante ideia de automatizar o processo de têxtilagem. Mas infelizmente ele não conseguiu concluir todas as suas ideias. Em alguns anos depois, uma outra pessoa pegou as suas ideias e finalmente conseguiu automatizar as têxtilagens. E foi essa pessoa, acompanhe a leitura. Em 1804, Joseph-Marie Jacquard, mecânico de teares em Lyon, na França. Inventou um sistema para o comando automático das operações repetitivas e sequenciais. Até então, executadas manualmente pelos têcelões. Então ele finalmente conseguiu automatizar os teares. Ah, mas você deve estar se perguntando, qual a relação do tear com a robótica? O que isso tem a ver? Vou explicar agora. Olha aí na tela. Os cartões com furos foram uma forma de programação. Eles seguiam uma sequência de algoritmos. E foi dessa forma que o Jacques conseguiu automatizar os teares. porque ele fazia essa sequência de cartões com furos e outros não. Então a máquina sabia onde deveria passar os fios. E ali formava várias estruturas diferenciadas, estampas, cores. O que tornou seus tecidos muito bonitos e fizeram muito sucesso na época. E a partir dessa programação dos teares, é que muito mais tarde, essa mesma lógica foi utilizada nos computadores. Hum, você já até estava pensando, tem um espaço que tem um buraco, no outro não. Hum, parece o zero em um dos códigos binários. Nós vamos saber um pouquinho mais sobre isso, mas tem a partir desta lógica. Acompanhe a leitura de mais esse fato interessante. A máquina analítica, também conhecida como engenho analítico, foi proposta pelo pioneiro da ciência da computação, Charles Babbage. Posteriormente, esse invento foi construído, graças ao algoritmo descoberto por Ada Lovelace. Então, a nossa personagem de hoje. E quem foi a Ada Lovelace? A Ada Lovelace foi uma matemática e escritora inglesa. É reconhecida por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina, a máquina analítica. Vamos entender um pouquinho mais sobre a história da Ada Lovelace através de um vídeo? Acompanhe aí. Olá, eu sou Silvia Amélia Bim e vim contar uma história para você. Eu sou professora da área de computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Escrevi uma história que conta a vida de Ada Lovelace, a condessa curiosa. Ada Lovelace era muito curiosa e adorava animais. A sua gata de estimação se chamava Puff. Ela também adorava observar os pássaros e os insetos. Uma vez, ela pegou uma libélula para verificar se a libélula tinha língua. Será que tem? Ada também adorava cavalos. E quando tinha 12 anos, fez o projeto de um cavalo mecânico voador. Ela vivia em Londres, na Inglaterra. E naquela época, por volta dos anos de 1820, 30, 40, as pessoas estavam inventando muitas máquinas. Por isso, ela pensou num cavalo mecânico voador. Ela sempre foi incentivada a estudar, pela sua mãe e pelo seu pai. A sua mãe, Annabella Milbank, era uma matemática muito famosa, muito talentosa. O seu pai era Lord Byron, um poeta também muito famoso e muito talentoso. A mãe de Ada queria que ela estudasse matemática, física, química. O pai gostaria que ela estudasse italiano, música, pintura. Ada estudou tudo isso. Ela gostava muito de estudar. Mas ela nunca foi para a escola. Naquele momento, as meninas não podiam ir para a escola. Mas, você já deve ter percebido, a família de Ada Lovelace era muito rica e tinha condições de pagar os estudos para ela dentro de casa. Compravam livros e ela também tinha uma governanta que ficava apoiando e controlando os horários dos estudos. Além disso, também tinha amigas de seus pais e amigos de seus pais que incentivavam ela a estudar. Levavam livros, materiais e conversavam muito sobre diversos assuntos. Quando ela fez 17 anos, ela foi apresentada para a sociedade. Era o momento que as meninas, já mais velhas, conheciam outras pessoas. Na verdade, queriam que ela já se casasse. Mas ela estava interessada nos estudos. A sua amiga, Mary Somerville, que foi a primeira mulher a compor a Sociedade Real de Astronomia na Inglaterra, uma mulher muito inteligente, apresentou a Ada para o Charles Babbage. Charles Babbage também era muito criativo e adorava inventar máquinas. Uma das máquinas que ele criou se chama Máquina Analítica e é considerada um primeiro projeto de um computador. Ele precisava de dinheiro para fazer essa máquina. Então, ele saía pelo mundo falando sobre ela, buscando quem pudesse financiar essa construção. Mas era muito difícil. Uma vez, quando ele fez uma palestra na Itália, um engenheiro ficou muito interessado, mas não tinha dinheiro para ajudar, escreveu um artigo sobre isso, explicando como a máquina funcionava. Mas ele escreveu em francês. Charles Babbage precisava também buscar dinheiro na Inglaterra. Então, os amigos tiveram uma ideia de que a Ada poderia fazer a tradução do francês para o inglês. Lembrem-se, ela estudou muito diversos assuntos e vários idiomas, entre eles, o francês. Ela fez uma tradução belíssima. E nessa tradução, foi tendo ideias de como aquela máquina poderia funcionar. Poderia fazer muito mais do que cálculos. Poderia fazer imagens. Poderia fazer música. E assim, essa tradução é considerada hoje o primeiro programa de computador que poderia ser processado por uma máquina. Gostou dessa história? Que tal você contá-la para outras pessoas? Obrigada. Vocês viram que interessante o vídeo da professora Silvia? E ela escreveu este livro aqui sobre a Ada Lovelace, a Condessa Curiosa. E ela é professora da UTF-PR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E ela estuda a área de ciência da computação. Por isso, a Ada Lovelace é tão importante para ela. E faz parte da nossa história e também do desenvolvimento da computação e, por consequência, da robótica. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história da Ada Lovelace? Acompanhe a leitura. Nascida em Londres, em 1815, Augusta Ada Byron King, Condessa de Lovelace, era filha de Lord Byron e Anne Isabella Byron. Sua mãe incentivou seus interesses pela matemática e pela lógica. Vamos continuar? Ada adorava imaginar coisas e era muito criativa. Com 12 anos, projetou um cavalo mecânico voador. Os detalhes desse projeto foram escritos em seu livro, chamado de Voologia. Então, ela teve essa ideia de um cavalo mecânico voador. Muito interessante, não é? Bem, inspirado na Ada Lovelace, eu fiz essa criação do cavalo alado da robótica. Vamos ver? Então, agora, vamos ver o nosso cavalo da robótica em funcionamento? Veja aqui. Então, ele tem essa construção com vigas, conectores. Vou virá-lo para o outro lado. E ali, vocês estão observando que ele está se movimentando através das engrenagens e as suas asinhas representando um cavalinho. Muito legal, não é? Então, essa foi uma ideia da construção da Ada Lovelace. Vamos conhecer um pouquinho mais da história da Ada Lovelace? Então, veja aí. Quem acompanhava os estudos da Ada era sua gata, a Puff, e sua governanta, a Miss Lamont. E aos 17 anos, conheceu Mary Somerville, uma matemática brilhante. Foi a primeira mulher nomeada para a Real Sociedade Astronômica. E acompanhe aí. Ada conheceu Charles Babbage, que havia inventado a máquina diferencial. Ela realizava o cálculo de maneira mecânica e totalmente automática. Ada e sua mãe ficaram animadas com essa invenção. Acompanhe aí. Ada se casou com o Lord William King. Eles tiveram três filhos, dois meninos e uma menina. E Ada continuou seus estudos e, através de cartas, se comunicava com o Babbage. Hoje, é reconhecida principalmente por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina, a máquina analítica de Charles Babbage. Por esse trabalho, é considerada a primeira programadora de toda a história. E, por isso, a segunda terça-feira de outubro é conhecida como o Dia da Ada Lovelace, dia de inspirar mulheres a trabalhar na área de tecnologia. Vamos conhecer um pouquinho mais da história da Ada Lovelace através deste vídeo? Fala, galerinha! Beleza? Oi, galera! Então, acredito que muitos de vocês já devam ter ouvido falar em algoritmos, não é mesmo? E se eu te perguntar quem é a Ada Lovelace, você vai saber me responder? Então, acredito que depois de você assistir o vídeo de hoje, você vai saber responder com toda a segurança quem foi a Ada Lovelace. É, e vai agradecer muito a ela, pois a internet não funcionaria sem o talento matemático dessa mulher. É isso aí, né, Davi? E ó, e se vocês estão chegando agora aqui no canal, já aproveitem para se inscrever agora mesmo. E não se esqueçam, é claro, de ativar o sininho de notificação. Assim, quando sair vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te avisar. Então, bora lá conhecer a mente brilhante de Ada Lovelace? Opa, bora lá. E se você ainda não me conhece, eu sou Heraldo Kaminsky. E eu sou Davi Kaminsky. E vocês estão aqui na Terra do Contrário. Onde é que fica essa Terra do Contrário? Fica lá do lado que fica de cá. Fica lá do lado que fica de lá. Fica lá do lado que fica de cá. Fica lá do lado que fica de lá. E aí, galerinha! Beleza? Oi, galera! Então, na história da ciência não é comum vermos tantas mulheres, não é mesmo? Mas quando elas aparecem se destacam e muito. E historicamente esta é uma área dominada por homens. E por mais que as mulheres não tivessem oportunidades de se destacar, muitas delas conseguiram grandes feitos. E esse foi o caso da Condessa de Lovelace, mais conhecida como Ada Lovelace. E essa matemática foi a que criou o primeiro algoritmo. E com isso ela entraria para a história se tornando a primeira programadora. E olha, muito à frente do seu tempo. E sim, ela foi a primeira programadora da história. E não só a primeira mulher a fazer isso. É, exatamente. E olha, isso aconteceu muitos anos antes da criação do primeiro computador. E olha, quem dirá do primeiro aparelho de celular, hein? E tudo começou quando Ada tinha apenas 17 anos. Ela conheceu o matemático Charles Babaghi, é que inventou as máquinas diferencial e analítica. E a Ada, ela ficou muito interessada com o invento de Charles e participou do projeto da sua máquina analítica. E a máquina analítica foi a primeira da história que pôde ser programada para executar qualquer tipo de comando. É isso mesmo. E a Ada notou também que essa máquina seria capaz de fazer muito mais do que meros cálculos. E foi entre 1842 e 1843 que Ada traduziu um artigo italiano e complementou o estudo com observações de sua autoria. E essas observações eram maiores do que o próprio artigo. E nelas havia um algoritmo que havia sido criado para o processamento de máquinas, sendo então considerado o primeiro programa de computador da história. E com isso Ada nos mostrou que os computadores eram capazes de produzir muito mais do que apenas cálculos. É, e olha, isso numa época onde os matemáticos estavam mais preocupados em resolver esse tipo de problema, né? E a Ada veio aí mostrar que estava além do seu tempo ao apresentar do que um algoritmo era capaz de fazer. E hoje em dia o mundo não seria repleto de computadores e celulares se Ada não tivesse a ideia brilhante de criar um algoritmo. E ela abriu portas para muitos cientistas que vieram depois dela que basearam seus estudos em suas descobertas como por exemplo Alan Turing. E Alan Turing é considerado o pai da computação pois ele criou a inteligência artificial que está presente em quase tudo hoje em dia. E foi em 1953 quase 100 anos após a morte de Ada Lovelace que a máquina analítica foi reconhecida como o primeiro modelo de computador da nossa história. E esse reconhecimento veio graças a Alan Turing que fez referência a Ada em seu trabalho. E claro que ela foi tão importante para a história que em sua homenagem foi criado o Ada Lovelace Day. Esse dia é comemorado em toda segunda terça-feira do mês de outubro. E não é somente para se comemorar o que Ada Lovelace fez para a ciência aí, né Davi? Bem isso, né pai? Pois nesse dia é também para se comemorar a conquista das mulheres e incentivá-las a que elas estejam mais presentes na ciência. E já que ela criou o algoritmo que tal você deixar o seu like para que o algoritmo entenda que você gostou do vídeo de hoje. E se vocês quiserem aprender mais curiosidades e fatos científicos a gente vai se ver sempre aonde? Aqui na Terra do Contrário! Até mais galerinha! Até o próximo vídeo! Tchau galera! Uh! Fui! Uh! Obrigada Davi Kaminski e o seu pai por esse vídeo super legal sobre a Ada Lovelace. Muito interessante, né? E aí? Vocês gostaram de conhecer a história da Ada Lovelace? Conseguiram entender a sua importância para a computação e para a programação e também para a robótica? Vocês viram que legal? Então, se você já construiu algo interessante ligado à robótica ou tem alguma ideia legal para a gente, mande um e-mail. Vocês já sabem as informações. Vamos ver? Então, mande um e-mail para a gente para robótica arroba curitiba.pr.gov.br Não esqueça de colocar o nome completo, o nome da escola e a sua turma e o registro da atividade. E vocês precisam que um responsável envie esse e-mail para vocês, certo? E fique de olho na sua caixa de entrada que nós estamos respondendo os seus e-mails para que as suas atividades apareçam aqui na nossa aula. Eu vou querer muito ver as suas atividades aqui e poder mostrá-las para as outras crianças e os outros estudantes. espero que vocês tenham gostado da aula de hoje de conhecer um pouquinho mais sobre a Ada Lovelace ou conhecer se você não sabia quem era e agora vocês sabem a importância dela para a computação e para toda a tecnologia. Então, até a próxima aula. Tchau!